O que é a Estiocitose de Célula de Langerhans? Olá, seja bem-vindo ao Oncoortopedia Online. Nessa apresentação, vou mostrar para vocês os aspectos mais importantes da Estiocitose de Célula de Langerhans, que pode ser cobrada na prova de título da SBOT. Mas antes disso, gostaria muito de te pedir para clicar aí no botão embaixo, de curtir e compartilhar esse vídeo com seus colegas de residência que vocês achem que possam se beneficiar desse conteúdo no treinamento para essa reta final do TEOT. Isso ajuda bastante a gente a continuar produzindo conteúdo para esse canal e nos traz um retorno, uma satisfação enorme. Então, eu faço esse pedido para vocês. A Estiocitose de Célula de Langerhans, na verdade, ela já foi chamada de Estiocitose X, a gente não usa mais esse nome. Esse termo X era utilizado quando não se sabia exatamente a origem celular da doença. Hoje, o que a gente conhece, que é a Célula de Langerhans, não tem porquê a gente falar em Estiocitose X, então o correto é mencionar Estiocitose de Célula de Langerhans, que é uma proliferação destas células de linhagem Estiocitária, as células de Langerhans. Na verdade, a Estiocitose, ela compreende um grande espectro da doença, que vai desde a forma óssea exclusiva, chamada de granuloma e esonófilo, até essas síndromes que são cobradas na prova múltipla escolha. Então, isso não é um tema tanto recorrente em prova oral, mas em prova múltipla escolha, essas decorebas têm sido perguntadas, e eu vou ajudar vocês ressaltando o que é mais importante de cada uma delas. Então, primeiramente, a síndrome de Lethery-Sewey. Você tem que saber que é a forma grave, fulminante, fatal da doença, como se fosse uma forma leucêmica, sistêmica, que cursa com febre, hepatosplenomegalia, muito grave, e acomete as crianças mais novas, menores de 5 anos de idade. Então, eu acho que é tudo que você tem que saber sobre essa síndrome que eu já vi sendo cobrada. E o tratamento é sistêmico, com quimioterapia, pelo oncologista pediátrico mesmo. A outra síndrome, que também já foi cobrada, é a síndrome de Hanschuler-Christian. Você deve conhecer a tríade da doença. formada por exofetamia, diabetes insípidos e lesões ósseas. E o granuloma e osinófilo? Esse nome você tem que saber que é a forma óssea localizada da doença, ou difusa, mas é óssea exclusiva. Não há comprometimento sistêmico. Em relação à epidemiologia, veja que a faixa etária mais frequentemente acometida é ao redor dos 10 anos de idade, e a sua frequência vai diminuindo com o aumento da idade. As localizações mais frequentemente acometidas são fêmur, bacia e crânio. Então, essas são as localizações mais frequentes. O crânio, muito frequente, bacia e fêmur são os três locais mais frequentes. A localização no crânio não é só tão frequente, ela é muito característica também nessa faixa etária. Então, você tem que saber disso. Na histologia, uma lesão muito celular, proliferação estiocitária, aqui para mostrar a célula de Langerhans comparadas com outras células sanguíneas, o plasmócito, o linfócito e o leucócito. Aqui. Podem acreditar. Questão de múltipla escolha, microscopia eletrônica, um tema, um assunto qual é? Microscopia eletrônica na estiocitose de célula de Langerhans. Então, você tem que saber o que são os corpúsculos de Beerbeck. São organelas citoplasmáticas presentes na célula de Langerhans. Isso permite, na microscopia eletrônica, o diagnóstico da estiocitose de célula de Langerhans. Claro que não é fundamental. Todo caso tem que chegar até a microscopia eletrônica para termos esse diagnóstico. Na histologia, é muito sugestiva. Isso, se ainda resta dúvida, existem marcadores moleculares, imunostoquímicos, e até a microscopia eletrônica mostra o grânulo de Beerbeck, que pode ser cobrado na prova, e por isso que eu ressalto que você deve saber. Grânulo de Beerbeck ou corpúsculo de Beerbeck, também denominado por outros autores. Na imunostoquímica, existe a positividade para os marcadores S100 e CD1A, e as manifestações clínicas, como eu já disse, dependem da extensão da doença, o comprometimento sistêmico ou não associado. Mas a dor e o aumento de volume podem acontecer. Diabetes insípitos associada à síndrome de Henschler-Christian, erupções cutâneas, exoftalmia, hepatosplenomegalia, chegando até uma insuficiência medular grave nas formas mais agudas e leucêmicas. A avaliação por imagem não difere do que a gente já mencionou até agora, na avaliação dos tumores ósseos, mas a gente pode acrescentar o papel da PET-SCAN para fazer um rastreamento de todo o organismo, lembrando que existe a forma sistêmica disseminada. Relação ao exame de imagem, geralmente a estiocitose se manifesta como uma lesão lítica arredondada, sem halo de esclerose. O comprometimento do crânio, como eu já mencionei, é muito frequente e da mandíbula também é característico. Mais uma questão de prova. Esse é um tema que não é muito abrangente, muito longo, mas para o qual cada slide vem uma questão de prova. Vértebra plana de Calvê. Você tem que saber que a vértebra plana de Calvê é o acunhamento vertebral ocasionado pela estiocitose de célula de Langerhans. Vejam, é essa vértebra colapsada, achatada pela doença. Então, recebe o nome de vértebra plana de Calvê para você marcar na questão múltipla escolha, que é o acometimento ósseo, se deve ao acometimento ósseo da estiocitose de célula de Langerhans no corpo vertebral. Vértebra plana de Calvê. Ainda, na avaliação por imagem, eu falei para vocês que a principal forma de manifestação da estiocitose de célula de Langerhans são lesões líticas, arredondadas, geralmente intramedulares, conforme a gente está vendo aqui, sem alo de esclerose, mas por vezes pode haver reação periosteal. Novamente, a bacia, como eu disse, um dos três principais sítios de acometimento. E o fêmur, local muito frequentemente acometido, podendo resultar até em fratura patológica. A biópsia, confirma o diagnóstico, é impossível a gente chegar a esse diagnóstico apenas com os exames de imagem. E o diagnóstico diferencial deve ser feito com osteomielite, linfoma, neoplasias de pequenas células redondas, azuis, como sarcoma de Iwen e a doença de Rosai-Dorfel. Tratamento. Você deve usar o seguinte princípio para a forma ósseo. A forma sistêmica, não há dúvida, vai ser tratada pelo oncologista pediátrico, até com poliquimioterapia. Falando da forma óssea. A forma óssea localizada, ela tende a ser autolimitada. Então, a forma óssea da osteocitose de célula de Langerhans tende a ser autolimitada. Portanto, não é todo paciente que precisa de tratamento. O tratamento deve ser individualizado, a maioria pode ser observada. Entretanto, se há dor, risco de fratura patológica, devemos fazer algumas intervenções. E as opções terapêuticas são infiltração de metilprednisolona, curetagem e enxertia. Então, modalidades de tratamento para a osteocitose de célula de Langerhans, a forma óssea exclusiva. A quimioterapia a gente deixa para a forma sistêmica. Forma óssea exclusiva que pode ser autolimitada. A gente pode não fazer nada, de acordo com o caso. Se tiver muita manifestação, dor, pode tratar com infiltração de corticoide, metilprednisolona. E se tiver risco significativo de fratura patológica, tratar com curetagem e enxertia. Então, é assim que a gente organiza o tratamento da osteocitose de célula de Langerhans. Aqui um exemplo. Um paciente que inicialmente não tinha o diagnóstico da osteocitose de célula de Langerhans, mas tinha uma lesão lítica na mandíbula. Ele foi tratado pelo dentista, pelo cirurgião bucomaxilofacial, com uma curetagem sem diagnóstico prévio, curetagem e enxertia e osteocíntese. Com o resultado osteopatológico, houve a surpresa do cirurgião, que era a osteocitose de célula de Langerhans, e nos encaminhou. Quando a gente fez o rastreamento do esqueleto, a lesão da mandíbula não era única. Existia a lesão no crânio também, mas ele não tinha manifestações sistêmicas. Então, veja aqui a lesão no crânio. E lesão também posterior, no acetábulo, a lesão lítica. Então, aqui é um caso, para ilustrar para vocês como às vezes se manifesta, às vezes a gente não pensa mesmo nesse diagnóstico, é uma lesão rara, é comum se acontecesse um diagnóstico de surpresa. Esse é um tema que a minha aposta é que ele seja... O que tem sido, né? Eu aposto porque tem sido mais frequentemente cobrado em prova múltipla escolha. Apesar de ter colocado um caso clínico aqui, eu nunca vi um caso na prova oral. Então, guardem todas essas informações que eu acredito que tenha sido tudo que até hoje foi cobrado na prova múltipla escolha. Então, é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção. E peço que compartilhem, por favor, esse vídeo com seus colegas de residência que vocês achem que vão ter benefício e aproveitar o conteúdo nessa preparação para o Teote. Obrigado, um abraço. Obrigado, um abraço.